Música Extremamente talentoso, fisicamente prendado, natural para absorver técnicas, Maurício Shogun Hua viu o mundo das lutas aos seus pés ainda muito, mas muito jovem. Com apenas 23 anos, ele já pintou como um fenômeno no Japão. Conquistou aquele que talvez fosse o torneio mais difícil do MMA barra vale tudo da época, o GP dos médios do Pride, e não apenas o conquistou, fez com o pé nas costas, nocauteando, tirando onda contra todo mundo, derrubando com certa facilidade o grande rival Ricardo Arona na final. Depois, com apenas 28 anos, e para vocês terem uma ideia, hoje o único campeão com menos de 28 anos do UFC é o Max Holloway, todos os outros tem mais, Shogun conquistou o cinturão linear do maior evento de MMA do mundo, o próprio Ultimate, nocauteando o invicto, o até então indecifrável Karateka Lioto Machida. E na luta seguinte, já no topo do mundo, ele foi absolutamente dominado em todos os setores e brutalizados pelo novo fenômeno da categoria até 93kg, John Jones. A partir daí, já tendo conquistado prestígio, grana, fama, todos os cinturões mais importantes do esporte, sem a possibilidade de bater esse jovem bicho papão, Shogun entrou numa espiral de desmotivação e falta de foco. Sua carreira passou a ser marcada por um sobe-desce frenético, uma irregularidade constante desde então. Ele até fez boas lutas, como nas derrotas para o Dan Henderson, se vingou do Forrest Griffin, mas também foi muito facilmente dominado pelo Alexander Gustafsson, foi nocauteado em 30 segundos pelo Vince Amprou, em um minuto e meio pelo Anthony Smith, foi finalizado em um minuto contra Chael Sonnen e atuações muito pouco inspiradas e até desinteressadas. Ainda assim, contando com um misto de reserva técnica, experiência e punch, né, Shogun segue pegando muito pesado, ele se manteve ali equilibrando na corda bamba, né, perdia uma, vencia a outra, especialmente contra a competição de nível um pouco mais baixo, ele conseguia ressurgir e escrever um ponto de exclamação, né, James Teruna, Tyson Pedro, Jean Villante, Brandon Vera, entre outros. Até a frequência do Shogun nos últimos anos mostra que um cara que já foi tão vitorioso não tem muito interesse em apenas cumprir tabela. Ele fez uma luta em 2015, uma luta em 2016, uma luta em 2017 e uma luta em 2019. Nos últimos 5 anos, Shogun fez 6 lutas. Mas ainda assim, apesar dos pesares, o retrospecto recente do Shogun era positivo. Ele não é velho, ele acabou de completar 37 anos agora em novembro, e vinha de 4 vitórias nas últimas 5 lutas antes do UFC Fight Night em São Paulo, esse último sábado no ginásio do Ibirapuera. Mas pra mim, nessa última luta, Shogun deixou explícito ao mundo que virou o fio. É só uma questão de em qual luta ele vai oficializar a sua aposentadoria. Em bate-papo com a imprensa, nessa última semana em São Paulo, Shogun disse que prometeu à sua esposa e à família que fará apenas mais duas lutas. Mas eu não tô me apegando ao discurso do lutador, eu tô me apegando a atos. Eu acompanho a carreira do Shogun desde o Pride 29, a luta contra o Kanehara em 2005. Eu já o vi de todas as formas, em altos e baixos, e nunca vi o cara tão fora de forma, desinteressado e lento como eu vi nesse último sábado. O escocês Paul Craig é o mais fraco dos 18 adversários que Shogun teve em sua passagem no UFC. E no primeiro round desse evento no Brasil, o brasileiro quase foi o primeiro homem que Paul Craig conseguiu nocautear no UFC. Detalhe, o gringo sequer tem mais vitórias do que derrotas no UFC, tá 4x4 e foi chamado em cima do laço. O adversário original do Shogun seria também o fraquíssimo Sam Alvey, então o Paul Craig sequer pôde se preparar da forma correta. Sobre o resultado, eu achei o empate justíssimo. O primeiro round é muito claro, muito gritante pro escocês que dominou o Shogun o tempo inteiro. E o segundo e o terceiro foram bem apertadinhos para o brasileiro, na minha opinião. Mas não podemos dar o mesmo peso do primeiro round para os dois seguintes. Então, dar um 10x8 pro Paul Craig, 10x9, 10x9 Shogun, tá de excelente tamanho. A luta foi muito ruim, o nível técnico do Paul Craig é muito baixo, né? O seu ponto forte no MMA, o Jiu-Jitsu, ele é um faixa marrom, mas ele não é bom no Rash, ele não consegue botar bem pra baixo, ele basicamente até puxa pra guarda, espera o adversário cansar e tenta encaixar um triângulo, né? Ele que é muito longo, muito alto, quase 2 metros de altura. Em pele, abaixo da crítica, né? Foi facilmente nocauteado pelo Alonso Menifield, o Tyson Pedro, o Khalil Hontri. E essa luta só foi equilibrada a um empate, mesmo o Paul Craig sendo um lutador bem fraco, porque a diferença física entre eles também era muito gritante. Bem ou mal, o cara tá no auge da sua forma física com 31 anos, rápido, ainda resistente, com algum gás. E o Shogun ali, pesado, lento, aos trancos e barrancos, com a boca aberta, tentando puxar o ar, torcendo pro tempo acabar e tentando amarrar a luta a sobreviver como podia. Na entrevista coletiva, o Shogun se viu prejudicado, achou que ganhou a luta claramente e pediu a revanche imediata ao Paul Craig pra tirar qualquer tipo de tema. E o gringo tocou de imediato, prontamente. Francamente, eu acho essa segunda luta uma boa ideia, porque por mais que isso me doa, né, acompanho o Shogun há 15 anos, hoje em dia, eles dois estão no mesmo patamar. E essa seria uma luta ideal pro Shogun pendurar suas lutas. Ganhando ou perdendo, o Paul Craig tira as luvinhas, bota dentro no centro do octógono, porque tá explícito que qualquer avanço além disso será engolir danos desnecessários e manchar o legado. Ele não precisa mais disso, ele já conquistou o mundo, tem uma história lindíssima no esporte. Como o tempo passa pra todo mundo, chegou a hora de tomar o rumo de casa. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre essa atuação do Shogun? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Também falei sobre a vitória do Charles do Bronx e a derrota do Ronaldo Jacaré. Vocês podem clicar, conferir, né, clicando aqui do lado. Muito obrigado pela audiência de sempre, um grande abraço e até a próxima.